Cima em cima é a última curva da estrada Olha o GPS, abaixo aqui no GPS Filma o GPS Isso, olha aí É os caracóis Caracóis aqui Eu tô subindo aqui, ó Entendeu? Tô embaixo E tem que subir aquela montanha névoa lá em cima Tem um caminhão lá em cima Então você viu pelo GPS Essas curvinhas aqui São as curvas na montanha É O ar tá ficando meio rarefeito Eu tô sentindo já que tá faltando um pouquinho de ar E Tô no topo No topo eu não tô ainda Mas Tamo quase chegando Não Vou fazer curva pra todo lado É os caracóis aqui Subindo, subindo, subindo Valeu, povo Valeu É isso aí Tamo subindo Tamo subindo, olha aí Você olha pra baixo Você fica abismado de tanto morro que tem E curva pra subir ainda Então Eu tô acelerando tudo que dá aqui Tô em segunda Forçada pra subir Olha Curva em cima de curva Então olha o GPS pra vocês verem Como que funciona Entendeu? Ele fica louco virando aí É isso aí Valeu